O seu nome é de você... Por quê? Eu só vim lá... Ei, ei, ei... Oh, não, eu só vim na... Ah, 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 ah... Não sou a galera... Eu, 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 eu... Eu, eu... eu, 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 eu... Hum, hum... É assim que... Ah, ah, ah... Viz, uau... Viz, uau... Nicola... É, eu não bolo digo que você... O que bravo digo comigo... Não, eu não bolo digo que o nosso... Ah, ah, ah... Eu sou o, ovo sei, mas você quer ver... Não, não, não... E aí